Muito obrigado! Jota Quest Acústico aqui no Estúdio Ao Vivo Transamérica pra todo o Brasil e foi sensacional! Galera assistindo a live, mais de 100 mil pessoas curtindo aqui na live, mais de 100 mil! Muita gente, obrigado galera toda aí! Agora, faz um favor pra essa galera aí, você aqui no gogó mesmo, porque a música mais pedida por eles era o vento! Você quer que a gente toque o vento? Não, só faz uma bailinha aqui! Bora, bora! Bora, bora, bora! Aí, aí, pra você! Gente, a gente toca todas, eu sei o que eu falei! Por mim também, a gente fica aqui a tarde inteira, não tem problema não! Abre o satélite aí, deixa tocar, para até 10 horas da noite aí, vamo lá! Vamo passar em cima da hora do Brasil assim que não caminhamos! Rhyno! Rhyno! Se você for, vou te esperar Um pensamento que só fica em você Aquele dia, com algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender O que você sentiu só pra você Mudou a minha vida e mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz no meu mundo novo E vou ir por todo o mar Mas volte aqui Vou ir por todo o mar Mas volte aqui Pro meu peito Pedro Cassini no violão, galera Faz barulho Você mudou a minha vida E mais Você aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Morando nos meus sonhos e na minha memória O vento faz no meu mundo novo E vou ir por todo o mar E vou ir por todo o mar Mas volte aqui E vou ir por todo o mar Mas volte aqui O amor No meu peito Baby Oh, baby Mais um clássico do Jota Quest, do acústico. Gente, obrigada, Rogério. Muito obrigado a você. Gente, obrigada a todos vocês por esse momento especial. Olha, eu queria dizer que você é uma coisa. Vários momentos aqui, a gente arrepiou mesmo, arrepiou sim. Não acontece toda hora isso. Ei, coisa boa. Arrepiou assim de pá, caralho, tá muito legal.